Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Trickster, nosso tricão aqui que simplesmente recebeu um pequeno buff, né, basicamente o que a Behavior fez. Foi implementar o pendrive, que na minha opinião era o melhor addon dele ali, né, o addon que não fosse tão tryhard pra ele, né, o melhor addon dele não tryhard, onde reduzia duas lâminas, né, de 8 pra 6. Ela simplesmente botou isso no kit base dele, melhorou uma coisinha ou outra ali e tal, vou jogar aqui com ele pra ver como é que ele tá, né, eu não testei ele no PTB, vai ser totalmente a minha primeira impressão dele, né, nessa partida que vocês verão. E eu botei a minha cã em cima, não sei se eu vou deixar a minha cã em cima ou se eu deixo ela mais embaixo no meio, tá pessoal. Vocês me digam aí, não, eu prefiro a cã em cima, sempre foi em cima, agora você botou ela no meio, vocês me dizem, tá pessoal. No caso, deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha buildzinha que eu tô levando pra esse vídeo, eu não tenho o famoso combo andai, na verdade eu tenho o andai, mas eu não tenho o rim, né, no level 3 ainda e o meu pop tá level 1. Então eu montei essa buildzinha aqui pra gente focar mais no M1, obviamente eu vou usar muitas faquinhas que é o coisa, né, mas assim que a gente puder aplicar um M1 aqui com açougueiro, a gente vai obviamente pra dar um slow na cura pelo menos, né. Porque ninguém quer jogar machucado contra um trickster principalmente, né velho, convenhamos. Tô levando aqui então o intervenção corrompida, perquezinho padrão, na minha opinião não dá pra jogar de trickster sem ter intervenção corrompida, mano, é muito necessário em cima dele. Os 3 geradores mais instantes de mim no começo da partida são trancados por 120 segundos, perquezinho da plague, tá. Obviamente açougueiro desleixado, quando eu aplico o M1 no sobrevente ele ganha o efeito dilacerado, causando 20% de slow na cura dele, fica bem mais lenta a cura dele, certo, e ninguém vai querer jogar machucado contra um trickster. Tô levando aqui então o churrasco com chili, obviamente pra gente saber mais ou menos o parador de sobrevente, né, cada vez que eu engano sobrevente eu vejo quem está mais de 40 metros de mim, ganho um bônus de plugpoint no final da partida. E enganei você, mano, bambuzo é muito, muito meta no trickster, principalmente pra ele cancelar jungle gym, cancelar check, que é onde ele mais toma pau, velho. Simplesmente jogar sem enganei você no trickster, na minha opinião já tá errado. E o combo de addons que eu tô levando pra essa partida é o encharpe ensanguentada, aumenta em 15, né, porque eles reduziram significativamente a quantidade de facas, agora ele tem 44, né, então eu tô adicionando 15 aqui, né, não vou botar addon iridescente, nem addon roxo nele, vou com os dois verdinhos aqui, tá, então aumenta em 15 as lâminas dele. E tu levando aqui, aumenta moderadamente o tempo que leva para cair o medidor, porque tá caindo muito, muito, muito rápido o medidor de laceração, mano, se eu não me engano, é 10 segundos ele começa a cair, cai muito rápido, velho. Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha, tá aqui o meu trickster, comprei esse cabelinho azul pra ele, comprei essa skinzinha aqui do corpo também, que eu acho foda pra caralho. É um grande abraço pra vocês, pessoal, não esquece de deixar o like pro seu comentário, falou, falou e eu fui. Eu fui um topo. A partida vai ser complicada, velho. Hum, ainda mais esse mapinha. Temos alguém por aqui. Tem gente vindo pra cá, velho. Opa. 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 Ok, esse lado aqui tá cheio de corrupt, cara. Beleza, Mind Game nela. Baiana DBD e Ryuga DBD. Já tô ligado quem são. Nunca joguei contra, mas... Eu vejo nos comentários de lives, né, mano? Eu tinha visto... Nossa, esse pano branco, eu achei que era o Quentin. Vou apertar W aqui, velho. E... Eu devia ter usado o meu bambuzo aqui no canal. Eu vou usar o M1. Eu vou usar o M1. Não adianta mais tentar usar a faca. Já está acabando minha faca. É perigo. Eu não sabia se tinha alguém para aquele lado do mapa. Eu acho que está todo mundo por aqui. Eu acho que está todo mundo por aqui. É ela. Ela está correndo o cano do mapa, velho. Ropa. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Caralho, velho. Não, sem armário para a DS, velho. Sem armário para a DS, velho. Sem armário para a DS, velho. A baiana está aqui, ó. Espera aí. Sabia. Já ganhei um tempo. Caralho, estou metendo uma pressão muito grande, velho. Ok. Esse Slope Butcher aqui é o que tem que me ajudar porque eu não tenho Andai nem Ring, cara. Devem estar resetando no canto do mapa, velho. Nice. Bela mira, velho. Bela mira. Nem vou recarregar, já vou voltar lá, velho. O ruim desse mapa é que ele é muito grande, velho. Muito grande para mim, patrulhar gen. Vou quebrar esse gen aqui e já vou colar lá, velho. Eu sei que não é um SWF fechado isso daqui. É só a baiana e o rio, velho. Ah, pra quem sabe? Eu lembre que ele é um f Cold. Uau, Vó, vó, vó. Eu tenho significa o outro. Uau, vó, dimensionar. Eu tenho vontade dele para eu procurar aqui na tua MANIRA. De outro defecto. Que pena ficar nas cartas. E muitostatars constam processoável. Aqui ainda no jogo deve ser um�도risto. Eu estava todo, sim, é só Cristian печar, mas esta problems. Ih, ninguém vai salvar, velho Morreu Nossa, a baiana quitou, baiana Que isso Cheque continua forte pra ele, velho Eu vou só apertar W pra ganhar essa cheque logo Caralho, tá correndo rápido, hein, filho Só apertar W, velho Foda-se Eu acho que ele vai se matar no gancho Se alguém salvar ele, eu dou Mori, mano Se alguém salvar ele, eu volto pra dar Mori Ah, não, não, botei Mori Ô, botei Mori, eu não lembro Já pausa o jogo pra ver Nossa, esse genio tá bem 9-9 Tem mais um cara ali, eu nem vi Merda, velho Deixa eu voltar lá Deixa eu ver se eu tenho Mori Não tenho Mori, caralho Feliz que botaram o Macmillan O que é esse Bill aqui, vai? Ah, só tô com duas, mano Só tô com duas faquinhas Preciso recarregar O Bill vai campar pallet Ah, não campou pallet, velho Ok Tô tacando foda-se pra gente também, né Velho, velho Não, pega, né Não, pega, né Ok Ok, Hilga Vou te tirar da partida, velho Porque eu tô afim Ok, mano Mais um kit Eu tô afim Esse vídeo eu quero que se passe aí ainda hoje, mano Terça Oi Tudo bom? Tô de cara comigo? Como é que é? Eita, se esbarrou toda, velho Mais uma, mais uma Mais duas, na verdade Caralho, velho Caralho, velho Eu tô muito lento, cara Ok Não devia ter corrido pra aberto Vou só enganchar E torcer pra ver ele no barbecue Ok Exatamente Vou só enganchar e torcer pra ver ele no barbecue Mano Mano, traz aqui atrás Mano, traz aqui atrás, velho Caramba, velho Tem muita árvore, velho Caramba, lindo Mano, cara Eita, rapaz Ai Por favor Talvez PERSON �� Isso, vou pegar mais um pontinho aqui Cara, pra mim o Trickster continua quase a mesma coisa, velho Tchau, tchau